Oi gente! Hoje eu adoro abrir essas coisas! Tô muito emocionado hoje com vocês! E hoje eu tô muito linda! E hoje eu tô abrindo todos os safetinhos! Vamos abrir, gente! Se você quiser gostar, se inscrever no canal! Olha, gente, essa coisa aqui, cupcake, essas coisas são abrir. Ainda vamos abrir, tá? Põe uns cliques nos meus canais e se inscrever no... e dá um joinha nos meus vídeos, tá bom, gente? Agora a gente vai abrir! Eu tô... a Naná é o Hulk! Uau! A Naná é o Hulk? Sim! Hummm! Gente, vocês não tão fácil abrir os brinquedos! Vamos abrir! E acontece com vocês, hein, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Parece um quebra-cabeça! É, parece! Ei, calma! Calma, Lana Hulk! E aí, olha aqui! Aqui! E aí, olha aqui! E aí? 1 2 3 4 e colocando no platinho parece que está muito gostoso tchau gente, até o próximo vídeo